Música Ouça a partir de agora na Mundial Programa Mônica Bonfilho Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais Programa Mônica Bonfilho Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais um programa Mônica Bonfilho junto com a equipe aqui da Rádio Mundial E eu toda semana, na maioria das semanas, eu venho tratando de temas relacionados à religião Assuntos voltados mesmo para a Bíblia, para a religião Eu gosto muito de estudar sobre isso Estou sempre pesquisando, até por ser angelólogo Eu acho bacana a gente ter um pouquinho de conhecimento também sobre religiões e temas relacionados à Bíblia E hoje eu queria falar para vocês sobre Apocalipse Você sabe o que é o Apocalipse? Por exemplo, o Apocalipse, ele se refere à revelação do livro de São João Evangelista E o que significa a palavra Apocalipse? Significa revelação Então, Apocalipse vai tratar dos relatos que, em tese, quando foram escritos, seguem nessa expectativa Trata então de relatos, as revelações, que devem acontecer muito em breve Ou seja, essa revelação, Apocalipse, Apocalipse não é que é o fim do mundo, o fim dos tempos Apocalipse significa revelação Essa revelação, ela tem origem divina E vai se apoiar em algo misterioso O Apocalipse também está relacionado à profecia Pois é algo que vai acontecer E todo mundo associou Apocalipse ao quê? Ao fim do mundo Mas, na verdade, para quem acredita Que, na verdade, eu já vou falar sobre as religiões que estão associadas ao Apocalipse Eles acreditam que o Apocalipse vai representar a vitória de Cristo sobre os maus Você vai entender agora que o Apocalipse, na verdade, a gente vive o Apocalipse A ideia da revelação, porém, a ideia do fim do mundo que ficou mais popular A gente está vivendo Quais são as religiões que estão apoiadas e associadas ao Apocalipse? Então, todas as religiões que creem em Jesus Cristo como Messias As religiões que estão no Novo Testamento, baseadas no Novo Testamento Por exemplo, que eles acreditam que nós temos, então, a vitória de Cristo no dia do juízo final Elas respeitam e entendem o Apocalipse Então, quais são as igrejas? A igreja católica A protestante Calvinista A luterana A igreja relacionada à testemunha de Jeová A igreja dos mórmons E a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Então, isso vai variar O nome, inclusive, dos Santos dos Últimos Dias Varia de local para local E o Apocalipse é super popular Mas as pessoas não têm muito conhecimento Por exemplo, você sabe quem que escreveu o Apocalipse? Tenta e tenta Vamos ver se você lembra Quem escreveu o Apocalipse Foi João Evangelista O João, ele juntamente com o irmão Tiago Ele era um pescador Filho de Zebedeu e de Salomé E o João Agora que eu vou falar Você vai lembrar de quem é ele Na imagem da Santa Ceia Ele que se inclinou Sobre o peito de Jesus Na Última Ceia E quando Jesus estava na cruz Jesus, né Confiou Maria Os cuidados da sua mãe A João E ali disse Linda essa frase, né Ele fala Mulher Eis teu filho Indicando que seria João E depois disse ao discípulo Disse ao João Eis tua mãe E a partir dessa hora João Recebeu a Maria Como a própria mãe E quando cada apóstolo Foi para um lugar O João Decidiu fundar as igrejas Na Ásia Menor E ele escreveu o quarto evangelho Escreveu três epístolas E também o Apocalipse João, ele é considerado Como o pilar da igreja Juntamente com Pedro e Tiago Também João é chamado de divino E de teólogo, né Ele ficou na ilha de Pátimos E passou os seus dias Em Éfeso Na Turquia Ele morreu bem velhinho, né E qual que é o conteúdo Desse texto apocalíptico Apocalíptico É o fim do mundo Que por isso que eu falo A gente está vivendo, né Nós estamos vivendo O próprio Apocalipse, né Porque ele disse Que nós veríamos Fenômenos espantosos Como gigantes rebentações Dos mares Nós iríamos ver Desabamento de montanhas Nós iríamos ver A terra se abrindo Incêndios E muito pânico Por todo o mundo Na verdade É o que a gente está vivendo, né Basta você assistir um noticiário Que você está vendo isso Então quais são os temas Do Apocalipse, né Um deles é a carta As sete igrejas da Ásia Que são as sete igrejas Relatadas por João Que é o Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia E Laodiceia Só que hoje Essas sete igrejas Na qual Seriam sete igrejas da Ásia Elas se transformam Nas sete vertentes Da igreja Que nós temos hoje Que é a igreja católica Apostólica romana A gente tem A igreja ortodoxa A protestante A igreja também Luterana e calvinista Testemunha de Jeová A igreja dos mórmons E como eu já falei A igreja de Jesus Cristo Dos santos Dos últimos dias Então O que também trata o Apocalipse? Ele trata Da ideia dos falsos profetas O que que é isso? É aquele falso profeta Que ele se intitula O detentor O único que falaria Através dos dons Do Espírito Santo Ou seja Ele diz que serve a Deus Mas só visa Ganhar Dinheiro Então João Através do Apocalipse Ele alerta a gente A respeito Desses falsos profetas Então ele diz Que Que esses falsos profetas Eles realizarão Prodígios Tipo Até um pouquinho Em algumas passagens Ele diz citações Quase mágicas Proezas Eles seduziriam As pessoas Mas na verdade Eles tem o sinal Da fera E Eles continuam falando Que o demônio Usaria A palavra Dessas pessoas Que eles Se mostrariam Muito sedutores Mas que o fim De todo Falso profeta Na qual Eles seriam Tremendamente Atormentados Dia e noite Por séculos E séculos Caso essas pessoas Usem Da boa fé Da boa vontade Das pessoas Que são mais simples Isso a gente vê Diariamente A gente vê diariamente Nas imagens De televisão De rádio De comunicação A gente não precisa Nem falar Mas a gente Está meio Muito rodeado Por pessoas Que se dizem profetas Que são pastores Enfim Tanto homens Como mulheres Você vê claramente De nitidamente Que a única A única coisa Que eles querem Exatamente É o ganho financeiro Também o Apocalipse Trata dos sete selos Que diz Que só Cristo É capaz De abrir Os livros Dos sete selos Os quatro primeiros Selos Representam Os quatro cavaleiros Do Apocalipse Que você já ouviu E quais são Os quatro cavaleiros Do Apocalipse Você sabe? É a peste É a fome Guerra E morte Então Os cavaleiros Do Apocalipse A peste Que são as doenças A fome A guerra E a morte Sabe quais são Os outros selos? O choro O medo O pânico Dos homens O pânico E a ira Por isso que eu falo A gente não está vivendo Apocalipse Gente Lógico Tem também No Apocalipse A visão Dos sete anjos E das sete trombetas Então João trata Dos sete anjos Com sete trombetas Que eles nos preparariam Para Para nos preparar Na verdade Eles vão nos preparar Eles tocariam Essas sete trombetas Em sete diferentes Acontecimentos Então As quatro primeiras trombetas Vão causar Por exemplo Uma perturbação cósmica No céu e na terra Que isso pode ser traduzido Por poluição E a não preservação Dos meios ecológicos O dois A segunda trombeta Seria uma Saraivada De fogos com sangue Que é a queima De um terço Da terra Isso poderia estar Relacionado Com os mísseis A terceira trombeta Relacionada Ao terceiro anjo É uma montanha Que arde em chamas E acaba matando Um terço Dos animais marítimos Que poderia ser Muito bem Uma bomba atômica Onde os testes São feitos Nos oceanos Fala também De uma Uma grande estrela Que vai cair do céu Sobre Vai cair bem nos rios Sobre as fontes Cristalinas de água Tornando a água Amarga Isso pode ser também Uma referência Ao vazamento de urânio Cuja radiação Chegou ao mar Lembra no terremoto Do Japão Que a gente teve Contaminação da água Pode ser A quarta trombeta Junto com o quarto anjo Fala do escurecimento Da terça parte do sol Que pode se referir Também a poluição Ou a queima ilegal Da madeira Para a carvoaria A quinta trombeta Diz que vai trazer A praga dos gafanhotos E João Também vê a queda da estrela Ou seja Ele vê Satã E onde Todo esse aspecto negativo Acaba por destruir Todas as plantações E a gente teria Um déficit De alimentos Você sabe que A palavra Satã Na verdade Significa Adversário E também O acusador E toda vez que Alguém Que você que estuda Trabalha Ou você está Vinculado a algum Exercício filosófico Religioso Místico Espiritualista Quando alguém Nos confronta E diz que Estamos errados E que Deveria parar com isso Que se é contra a Bíblia Toda pessoa Que se põe contra Independente Do que você está fazendo Ele na verdade Ele faz o papel De Satã Porque ele na verdade Sendo o acusador Ele acaba fazendo O papel exatamente De quem ele prega Para não ser Então toda vez Que a gente acusa Alguém A gente tem que tomar Muito cuidado Você pode estar E segundo Essa doutrina Cristã espiritualista Quando você se confronta Com alguém Ofende Humilha Critica Se põe contra E acusa Então na verdade Está aí usando Os artifícios De Satã Segundo a doutrina E tudo que está relacionado Por exemplo A fome na África Que é causado Até pelo descaso De governo Enfim A ganância financeira Aniquilando As pessoas Tornando uma vida Tão difícil Ou mesmo Vocês sabem disso O que 1% Da população Mais rica Do mundo Quer dizer O dinheiro Que eles têm Se eles conseguissem Dividir Para ajudar As outras pessoas Poderia resolver As questões mundiais De fome De sede De questões De saúde Vamos lá Vamos continuar A sexta trombeta E o sexto anjo Tem a ver com A sexta cavalaria Demoníaca Que seria um exército De 200 milhões De cavaleiros Alguns especialistas Dizem que Esse exército De 200 milhões Poderia ser Inclusive Exército chinês E a sétima A sétima trombeta Junto com a visão Do sétimo anjo Não foi revelado Mas a princípio Poderia se deduzir Que a igreja Vai entrar Numa luta tremenda Contra os inimigos Da religião Onde uma perseguição Vai estar presente E acredita-se Então Que os cristãos Sairiam vencedores Que essa seria Uma promessa De Deus Ao seu povo Mas a sétima Não sendo revelada Poderia ser A ascensão Do islamismo E por isso Que não foi nada dito As pessoas Não tem consciência Do que seria Então A visão Do sétimo anjo Com as sete Trombetas E a besta Do apocalipse Vocês já ouviram falar O número da besta É o 666 E o que que se diz E faz que a todos Pequenos e grandes Ricos e pobres Livres e servos Lhe seja posto Um sinal Na mão direita Ou na testa Para que ninguém Possa comprar ou vender Senão aqueles Se não aqueles Que tiveram o sinal Ou o nome da besta Ou o número De seu nome Aqui há sabedoria Isso está escrito Em apocalipse Aquele que tem Entendimento Calcule o número Da besta Porque é o número Não vou conseguir Explicar Agora Mas poderia ter Uma referência Desse 666 Ou seja Na verdade A internet Os sites O endereço Na verdade Você estaria associando Até o número da besta O mundo inteiro Conectado Mas as sete Cabeças da besta Que é disso que tem Ela relembra muito O mito de Hydra E aquelas Diademas Que são as realezas Cuja intenção É apenas Obter a adoração É obter o dinheiro É fazer uma propaganda Se instituir Como um ditador Então o que é a besta? A besta Também no sentido cristão Ela acaba sendo O adversário O anticristo A ilusão A blasfêmia Que quem vai vencer É o cordeiro Que é o Jesus Cristo E dizem que A aparência da besta Também é descrita Como de um homem Só que ele é dotado De maldade Com grande potencial Para executar As maldades Assim aconteceu Com Nero Com Hitler E Napoleão E a besta Também é chamada Como macaco de Deus Ou seja Aquele imitador Da palavra Bíblica Ele também pode ser Considerado uma besta A besta do apocalipse O macaco de Deus Que é o imitador Das palavras de Deus E de Jesus E Deus o vê Como uma grande dor E essa pessoa Que se diz Um profeta Um pastor Uma pastora Eles terão a capacidade De imitar Essas palavras Para confundir Os homens De tempos em tempos Diz que a besta Usa Num período De 3 a 50 anos O corpo De um homem Para utilizar Esse corpo Como um veículo Do mal Como aconteceu Com Hitler E como o diabo Ele imita Seu criador Também existem Características Da sua trindade Que é a rebeldia Que é a vontade De ser maior Que Deus Que é a tentação Que induz Esse mesmo homem A imitar Deus E a colaboração De outros homens Onde todos se juntam Para atormentar Os seres humanos E o Armagedon Que seria A última batalha Travada Armagedon É um nome Hebraico Do lugar Onde os 3 espíritos Imundos Do apocalipse Eles irão se reunir Para lutar No grande dia De Deus Todo poderoso Então Não é que se trata Do último dia De vida na terra Ou o fim Dos tempos Mas um local Onde vai se travar Uma guerra Entre anjos Entre Cristo E os impuros Esse local Ele é chamado De Monte Megido Vocês já devem ter ouvido Ou Tel Megido Ou Magedo Ou chamado De Vale da Decisão Esse lugar Que é o Monte Megido Onde aconteceria O Armagedon Ele foi Uma rota Muito importante Uma rota comercial Nos tempos bíblicos O Armagedon Pode ser então O que a gente acha Que pode ser Um confronto Onde vai envolver Todas as nações Que vai deflagrar Deflagrar Uma situação Catastrófica Que poderia culminar Na explosão De uma bomba atômica Interessante Aí sim Depois Segundo Depois Quem acredita Os cristãos Viriam tempos De paz E de justiça Isso está em Apocalipse 1614 Até o 16 Só que esse local O Monte Megido Ele é patrimônio mundial Pela Unesco Você acredita Que algumas empresas E até mesmo Algumas igrejas Elas estão vendo A possibilidade Gente Acredite Da venda De ingressos Na ocasião Do Armagedon No Monte Megido Brincadeira Até isso Já estão vendendo Inclusive Ingressos Para o suposto dia Onde aconteceria O dia do juízo final Onde Todas as pessoas Serão julgadas Onde os mortos Vão ressuscitar E Cristo Voltaria Pela segunda Vez na terra Então o que os cristãos Falam para você Para a gente tentar Evitar Esse Armagedon Que seria Não o fim Dos tempos Mas uma guerra Entre os anjos Entre Cristo E os impuros Eles dizem Para a gente Se religar a Deus Se arrepender Das faltas cometidas Aceitar Cristo Como o verdadeiro Messias E também Realizar o batismo Então Essa é a consciência Então das pessoas De Cristo Das sete igrejas Que eu comentei com vocês Vale mais como curiosidade Como mais um ponto De informação Você pode trocar ideias Com as pessoas Do seu templo Os amigos Se acreditam Se não acreditam Mas o que é Apocalipse Na verdade É a revelação Tem a questão Dos sete anjos Dos sete selos Do Armagedon Da besta E você pode entender Se isso pode acontecer Um dia pode ser aniquilado Se você acredita No juízo final Onde os mortos Ressuscitarão Isso é um Condicionamento Um dogma No crer No juízo final Também Para ter uma renovação Física e espiritual Aí fica esse critério Como espiritualista Eu sou um pouco Agnóstica Não é que eu contesto Eu gosto de aprender Sobre tudo Eu acho muito interessante Tudo que está escrito Mas Tenho as minhas Contestações Não sei se você vai ter Não sei se você Acredita ou não Mas é sempre mais um ponto De conhecimento Essa é a minha proposta Para trazer para vocês A cada domingo Sempre incentivando você A estudar A ler mais A pesquisar Porque o que é o esotérico? O esotérico é aquela pessoa Que está estudando Ele passa de estudar Ele gosta de estudar Ele está sempre lendo E o esotérico Por exemplo O que eu faço aqui No programa É um trabalho exotérico Eu externo O meu conhecimento E o esoterismo Com S É aquela pessoa Que está estudando Ela está condensando Informações Para Geralmente Para autoconhecimento Então eu espero Que vocês tenham gostado Do programa de hoje Falando sobre o apocalipse Mais como uma Mais um ponto De curiosidade Ou de conhecimento E quem quiser me encontrar Eu estou no Facebook Todo dia Você vai na minha página Eu tenho uma fanpage Basta você colocar no Google Mônica Buon B-U-O-N Você vai cair na minha página Lá eu todo dia Estou postando coisas bacanas Sobre espiritualidade No Instagram Você me localiza como Mônica dos Anjos 72 Mônica dos Anjos 72 E se você quiser acessar Meu site É um prazer recebê-lo lá www Que a gente acabou de falar Mas é www.companhiadosanjos.com.br Basta colocar no Google Companhia dos Anjos Você vai cair na minha página No meu site Seja bem-vindo Através dos livros Que eu escrevo Já tenho mais de 60 livros escritos Quero ver se eu lanço mais Agora nesses próximos anos Lembrando que a Saraiva É uma grande parceira minha De livros Está conosco já há 20 e poucos anos É uma parceira de livros Você encontra os meus livros Em todas as lojas da Saraiva E nos encontramos No próximo domingo Se Deus quiser Para mais um programa Mônica Bonfilho Eu te aguardo então Semana que vem No próximo domingo 17h30 Para mais um programa Mônica Bonfilho Bom domingo para vocês Fiquem com Deus E até domingo que vem Se Deus quiser Namastê Você acaba de ouvir Na Mundial Programa Mônica Bonfilho Anjos Alquimia Oráculos Cristais Cultura Afro-Brasileira E muito mais Programa Mônica Bonfilho Mónica Bonfilho Mônica Bonfilho Música 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 E aí